500 mil metros quadrados, uma área que caberia aproximadamente 170 mil motos populares. Eu estou falando do estádio Serra Dourada, que a partir de agora está aberta a visitação para o público durante o dia inteiro. A gente tinha a visitação aleatória, com poucas pessoas. Então nós começamos a colocar os servidores para acompanhar essas visitas, para que as pessoas pudessem ir além da foto panorâmica aqui de onde a gente está. A visita é gratuita e pode ser feita durante todo o dia. O interessante quando vem um grupo muito grande é o agendamento. O interessante é ligar aqui na gerência no 3201-682, que é o telefone do estádio, e pedir o agendamento. O tempo todo chega a visita. Independente se é 1, 2, 10, 20, a gente faz o mesmo tipo de demonstração do estádio. E já tem muita gente visitando o monumento, que completa 37 anos de história no futebol. Toda semana tem uma, duas noivas, sabe? Já querendo vir aqui para tirar foto, né? E estar no gramado, que são geralmente torcedor, então quer agora fazer o casamento até aqui. É o que o diga o casal torcedor do Goiás. Há 11 anos atrás, ela faz parte dessa história que eu já fazia e agora também ela incorporou e a torcedora esmeraldina também. Então foi uma ideia inovadora, né? Que a gente está vendo. E por torcer pelo Goiás há muito tempo, a gente quer inserir o Goiás na nossa história. Goiás. 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 Obrigado.